Para quem você está carregando estes tijolos? Para Deus! É sério isso? Para Deus! Escuta aqui, eu vou te falar umas coisinhas sobre Deus. Deus gosta de observar, Ele é um gozador. Pense, Ele dá extintos ao homem, Ele lhe dá esse extraordinário dom, e o que Ele faz depois? Eu juro, para a sua diversão, para a sua comédia cósmica particular, Ele cria regras contrárias. É a maior piada de todas. Olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove, mas não engula. Enquanto você está aí pulando de um lado para o outro, Deus está se mijando de tanto rir. Ele é um sádico, um sacana, é um patrãozinho ausente. Adorar? Isso? Nunca! Beleza! Amém.